Você que assiste filmes, lê jornais, quantas vezes já não se deparou com reis, imperadores, condes, duques, arquiduques? Qual é a diferença entre cada um desses títulos? Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? É sobre esses títulos de nobreza e as suas consequências que eu vou falar pra vocês hoje. Vamos começar de cima pra baixo. Reis e imperadores são os supremos, mas imperador talvez pudesse ser dito que está acima de rei. Por quê? Reis comandam em geral nações e imperadores muitas vezes comandam reis. A palavra imperador vem do latim imperator, que era a palavra usada no exército romano para os comandantes. Os imperadores romanos nunca chamaram imperadores e nunca chamaram imperator. Eles chamavam Césares. E por que eles chamavam Césares? Por causa de Júlio César, que todo mundo acha que foi o primeiro imperador romano. E que na verdade nunca foi. Sabia disso? Tem um vídeo no nosso canal que conta a história de Júlio César, o mais famoso dos imperadores romanos, que nunca foi imperador romano. E o nome César foi escolhido pelo primeiro imperador, que foi Augusto, que era afiliado e sobrinho de Júlio César. E passou então a indicar o imperador romano, era o César de Roma. E esse título entrou tão forte no imaginário da Europa, que por exemplo, o rei da Rússia chamava Czar. O rei do império alemão chamava Kaiser. E vários outros títulos derivam do nome César dos imperadores romanos, como eu falei, que não chamavam imperador. Por então, o imperador muitas vezes governa sobre outros reinos. Os próprios romanos governavam reinos. Se você é cristão ou judeu, você sabe que tinha o rei Herodes em Jerusalém, que era submetido ao imperador romano. E assim outros imperadores governavam sobre reis, sobre duques e assim por diante. Os reis, como eu disse, em geral governam uma nação. E os reis são títulos aristocráticos que passam de pai para filho. Imperador não. Quase todos os impérios havia uma eleição para o imperador. É claro que em alguns casos, o imperador antes de morrer, dava um jeito de eleger o seu próprio filho sucessor. Mas em vários casos havia eleições. Por exemplo, o Sacro Império Romano, que existiu a partir do ano 1000 na Europa, e que mais ou menos comandava o que seria a Alemanha, a Áustria e boa parte do leste europeu, tinha uma eleição a cada vez que morria o imperador. E era uma confusão para escolher. Teve até guerras por causa disso. Então essa é a diferença. O imperador governa sobre reis e o rei governa sobre uma população. Como é que isso surgiu? O Império Romano havia unificado, de certa maneira, boa parte do mundo ocidental. Com o fim do Império Romano, com a queda definitiva do Império Romano, as invasões bárbaras, há uma imensa fragmentação, deixa de existir qualquer tipo de poder mais centralizado na Europa. Surgem bandos que saqueiam, guerreiam, conquistam pequenas regiões. E aos poucos, alguns desses bandos, que tinham líderes mais competentes, conquistam ali um pedaço e constroem uma fortificação para se proteger. E o líder então se torna ali o rei daquele grupo. E os seus homens de confiança, ele então dava pedaços de terra para que esses homens cuidassem, porque afinal de contas ele sozinho não ia poder cuidar de toda a terra que ele teoricamente conquistou. E dava a esses homens, em geral, o título de barão. Então barão é o nível mais baixo, digamos assim, da hierarquia. É qualquer homem que seja nobre e que tenha um pedaço de terra. Isso também é o começo da aristocracia. Porque esse rei que comanda e esses homens que são barões, decidem que eles são melhores do que os camponeses, do que os escravos e do que o resto da população. E, portanto, se dão títulos e cria-se esse conceito da aristocracia. Os reis que foram mais competentes e que conquistaram mais terra, precisavam de administradores nessas terras. Então surge o conceito do conde. O conde era um barão que ganhava a administração de um grande pedaço de terra e também servia como conselheiro do rei. Os reis reuniam esses condes, eventualmente, para ouvir sugestões. O conselho real era formado por esses condes. Na Inglaterra, por exemplo, surge o termo count, que até hoje é condado. Ou seja, a divisão da Inglaterra era nesses condados e, portanto, era um conde que ia cuidar desse condado. Mas aí uma observação também. Na Inglaterra, não usou-se o termo conde. Usou-se o termo... Presta atenção que essa palavra é difícil de falar. E-A-R-L. Fala a verdade. Não é fácil para nós brasileiros falarmos essa palavra. Mas o termo conde, em inglês, na Inglaterra é... É que nem... Bom... Essa palavra deriva do dinamarquês. Como vocês sabem, os vikings dinamarqueses invadiram a Inglaterra entre 700, 800, 900. E esse termo vem de uma palavra dinamarquesa que queria dizer chefe. E aí ficou, então... Aí nós temos o duque. O duque é o mais alto grau abaixo de rei que tem. Em algumas dinastias, em alguns reinos, somente são duques pessoas da família real. Você veja na Inglaterra, por exemplo, cada um dos filhos do príncipe Charles, assim que se casa, se torna duque. O príncipe Harry casou-se e virou duque de suxes. Ele nunca foi a suxes, não nasceu em suxes, mas é o título que é dado para os príncipes quando se casam, eles ganham então um ducado. Agora, além dos príncipes de sangue, ou seja, da família real, na Inglaterra também sempre existiram duques, que eram homens que tinham ajudado o rei em batalhas, em conquistas, e aí o rei dava o título de duque. Sempre foram poucos. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra existem 24 títulos de duque apenas e muito mais de conde e de barão. Alguns duques ficaram muito famosos, por exemplo, o duque de Wellington. Tem até filé a Wellington, que em alguns restaurantes mais sofisticados serve até hoje, que deriva do famoso duque de Wellington. Ele não era da família real, mas ele foi um comandante militar fundamental, que derrotou Napoleão e ganhou então o título de duque de Wellington. E assim, outros nobres tiveram esses títulos. Em alguns casos existiu o título de arquiduque ou de grão-duque. O caso mais famoso foi no Império Austro-Húngaro, que criou esse título. Não se chamava rei do Império Austro-Húngaro, nem imperador do Império Austro-Húngaro, chamava-se grão-duque. Motivos que a gente não sabe, mas é assim que se chamava. Outro título que fica abaixo de duque é príncipe. Aí você vai me dizer assim, como assim? O príncipe é o filho do rei? Não, não estou falando do príncipe filho do rei. O príncipe filho do rei é príncipe porque nasceu filho do rei. Existe o título de príncipe. E que, aliás, é a esse título de príncipe que o genial Maquiavel se refere no seu clássico livro O Príncipe. Se você já leu esse livro, sabe que ele não está falando do filho do rei. Ele está falando do príncipe magnânimo, que é o chefe. O príncipe comandava o principado, ou seja, uma área, uma parte daquele reino que não tinha a força de ser rei e, portanto, ele era um príncipe. O príncipe, em geral, então, comandava uma região e ele obedecia a um rei que estava em algum outro lugar. Nos dias de hoje, ainda tem dois principados. Mônaco, que todo mundo já ouviu falar, onde tem a corrida famosa, que a Grace Kelly foi a princesa. Então, é o principado de Mônaco e o chefe lá é o príncipe. E Andorra, que fica na Espanha e também é um principado. Imperador, nos dias de hoje, só tem um, que é o do Japão, que, na verdade, tem o título, mas não manda nada. É um título apenas honorífico, mas ele permanece tendo esse título de imperador, que tem um papel, como eu disse, muito mais honorífico, muito mais de respeito e zero poder. No mundo, ainda existem 23 monarquias. Países onde existe um rei, nem sempre o rei manda. Por exemplo, na Inglaterra, a rainha e agora o rei têm pouco poder. O poder está na mão do parlamento. A mesma coisa acontece na Holanda, na Dinamarca. Um outro exemplo que permanece é grão-ducado. Grão-ducado é parecido com arquiduque, existia, era pouco usado e a gente ainda tem um nos dias de hoje, que é Luxemburgo. Luxemburgo é um grão-ducado e também, como eu disse, é um lugar onde tem um grão-duc, mas quem manda é o parlamento. Agora você já sabe as diferenças, mas para completar, visconde, que é um título muito famoso, né? Tem várias ruas em São Paulo, em várias cidades do Brasil com esse título. O visconde é abaixo do conde, é literalmente vice-conde. Na Idade Média, o visconde era um auxiliar do conde. O conde comandava e o visconde trabalhava. E aí criou-se esse título de visconde, que depois passou a ser um título honorífico. E por fim, o título de marquês, que parece um título simples, mas que é, na verdade, o segundo título mais importante. Esse título não existia no começo da Idade Média e quando se criaram esses cargos. Os mais antigos, realmente, são duque, conde e barão. Mas na Inglaterra, ali nos 1300, o rei decidiu criar o título de marquês para os condes das marcas. O que eram as marcas? Eram as fronteiras. Os condes que tinham esses territórios, que eles comandavam, nas fronteiras com o país de Gales e com a Escócia, além de ter que administrar o território, tinham que se defender das invasões. Então o rei achou que eles mereciam um título maior. O conde da marca virou marquês. E marquês também passou a ser utilizado em alguns países da Europa continental com esse mesmo sentido. É um conde que cuida das marcas e ele passa, então, a ter esse título superior ao do conde. Na Inglaterra, quando o rei inventou esse título de marquês, foi uma confusão, deu muito problema para o rei, mas o título permaneceu. Na Inglaterra tem poucos marqueses. Já na França, Portugal, Espanha, o título era muito mais importante e muito mais presente entre a nobreza desses países. E por fim, uma curiosidade, você já se deu conta que o príncipe herdeiro da Inglaterra chama-se príncipe de Gales? Você já parou para pensar isso? Ué, ele não é príncipe da Inglaterra? Ele não é príncipe da Grã-Bretanha? Por que príncipe de Gales? Muito bem, rapidamente, a Grã-Bretanha é formada pela Inglaterra, mais populoso, pela Escócia, também populosa, pela Irlanda do Norte, que muita gente esquece que faz parte da Grã-Bretanha, e de Wales, país de Gales. Quando se estabeleceu o reino da Inglaterra, definitivamente, a partir de 1066, o país de Gales não era um país, não era um reino, eram vários pequenos reinos que viviam brigando entre si. E, muitas vezes, os ingleses também iam lá se meter para tentar conquistar. A coisa foi, a coisa voltou, a coisa foi, a coisa voltou. Até que o rei de uma região mais ao norte do país de Gales, Queened, se tornou realmente importante e conseguiu conquistar quase todo o país de Gales e decidiu se chamar, então, de príncipe de Gales. Mas aí os ingleses invadiram, deu uma confusão, guerra para cá, guerra para lá, até que, num certo momento, foi assinado um acordo, pelo qual o líder do país de Gales reconhecia que a Inglaterra era suzerana, que, portanto, eles deviam submissão ao rei da Inglaterra, mas que o líder chamaria-se, então, príncipe de Gales. Mas a regra seria de que o filho daquele líder teria esse nome pela primeira vez. Surgiu, então, esse primeiro príncipe de Gales, passam duas gerações, e aí o príncipe de Gales resolve fazer guerra com a Inglaterra de novo, e o rei, na época, era Eduardo I, que não era um cara fácil. Eduardo I, aliás, é o cara que perseguiu e matou o William Wallace. Você assistiu? Coração Valente com Mel Gibson? Pois bem, aquele é o rei, pois ele pegou o William Wallace na Escócia e pegou esse príncipe de Gales e deu cabo dele. Muito bem, ficou sem o príncipe de Gales, E aí os nobres do país de Gales procuraram o rei Eduardo e disseram, pelo amor de Deus, chega de confusão, vamos fazer as pazes de vez, a gente aceita que você escolha um príncipe de Gales. Mas a gente quer que esse príncipe de Gales não fale inglês e tenha nascido no país de Gales, não vai mandar um duque inglês pra cá. E o rei Eduardo, que era muito inteligente, falou, pois não, está aqui pra vocês o príncipe de Gales, que era o filho dele, que tinha nascido durante as guerras e, portanto, tinha nascido no país de Gales, e que, como era um bebê, não falava inglês. E a partir desse dia, o filho do rei da Inglaterra passou a ser o príncipe de Gales. Daí veio essa história lá nos 1300, e até hoje esse nome, então, passa a ser o herdeiro da casa real da Inglaterra, é também o príncipe de Gales. Gostou? Se gostou, vai ali, faz um comentário e fala o que você achou. Pra você, agora, quando você assistir filmes com nobres, você já sabe a diferença de um duque, de um conde, de um marquês, porque que um abaixa pro outro e não o outro pro um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí